E eu queria que vocês dessem o parecer de vocês, o que aconteceu, porque ontem parece que a mídia até o meio dia era uma coisa, depois ela virou de cabeça e a hora que eles me interviram foi em nada. Tá com vocês aí, boa noite. Boa noite aos amigos do canal Arte da Guerra, meu amigo Rodolfo Laterna, hoje a gente ficou extasiado hoje com as coisas, isso é uma coisa boa do nosso grupo, lá de WhatsApp, você também está lá, nós temos muita gente com informação de lá da Rússia, que tem gente da Ucrânia, a Bielorússia, e o Rodolfo tem muito contato lá, nos coloca com a informação fresquinha, e isso é bastante interessante, sem querer criticar ninguém, longe disso, mas foi interessante, eu vi uma ou duas coberturas, as pessoas falando, e você sente que ele, como o cara está comentando, na notícia, em cima da notícia, o erro é muito, a possibilidade de erro, de você se enganar, é muito fácil. E nós vimos isso nos canais portugueses, na CNN, etc. Até mesmo nos Estados Unidos, a Fox e a CNN erraram bastante, porque tudo encaminhava num primeiro momento, porque seria um golpe de Estado, todo mundo falando isso, e aí a gente vê muitos dos canais ocidentais numa torcida, mais do que numa realidade, posicionando-se com relação a essa possibilidade. E no que aconteceu, foi algo completamente diferente, mas não muito diferente do que nós estamos acostumados a ver nessa Nova Rússia. Por que que eu estou falando Nova Rússia? Durante o tizarismo, o regime dos tzares, a oposição só existia aquelas consentidas, e a tcheca, a polícia do tizar, a polícia do tizar, era sanguinária, muito sanguinária. Posteriormente, com a União Soviética, nós tivemos também o KGB e os outros grupos de inteligência interna, também extremamente sanguinários, sendo que no final do regime, regime, né, a partir de Brezhnev, a tolerância crítica começou a aumentar, como uma forma de diminuir as tensões. Com relação ao que tem acontecido, principalmente, o Yeltsin foi, vamos dizer assim, uma coisa estranha, né, porque todo mundo criticava, tinha muita liberdade de imprensa, e atualmente com o Putin, a liberdade é bem mais restrita, os controles são muito maiores, a gente não pode deixar de dizer, existe censura, claro que existe, mas existe também uma tolerância muito grande para a crítica, e é isso que é importante. Para entender esse movimento, nós temos que entender esse tipo de liberdade de expressão que existe na Rússia. Ah, lá não pode falar mal do governo? Pode. Pode falar mal da condução da operação militar? Poxa, pode pra caramba. E as críticas, às vezes, o Rodolfo depois provavelmente vai se aprofundar nisso, foram muito duras, a atuação do Ministério da Defesa, na condução das operações, no tipo de estratégia que foi usada, e etc. Então, havia uma crítica muito grande, né, e é engraçado que os atores cobravam do Putin medidas, né, para melhorar o aperfeiçoamento, e ele realmente tomou essas medidas, e isso realmente aconteceu. Mas para entender o contexto, é importante isso. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção é o que está acontecendo no Ministério da Defesa da Rússia. E o que está acontecendo no Ministério da Defesa? Isso tudo é preliminar, né. Desde 2008, nós vamos colocar... Vou voltar um pouquinho antes. Em 1991, né, nós tivemos a Guerra do Golfo, e aquele espetáculo pirotécnico, aquela demonstração de força, porque eu continuo falando até hoje, a Guerra do Golfo foi uma demonstração de força, olha só como nós combatemos, nós estamos um passo à frente de todo mundo e olha, existia a União Soviética então eles fizeram uma guerra devastadora e depois, na guerra do Iraque eles mostraram que eles estavam mais de um passo à frente do que os outros exércitos, não existia nada a respeito isso leva aos russos a tomarem atitudes, principalmente a partir da assunção do Putin e aí nós temos uma série de reformas temos a reforma de 2008 nós colocamos nós temos um texto lá no História Militar em Debate sobre os BTGs, eu estou preparando um, às vezes eu falo essas coisas e eu peço que vocês me perdoem porque demora pra fazer eu estou fazendo um sobre a Batalha de Câncer, o Farnaso estava me cobrando um texto sobre o Irã, levou o que? Dois meses né, pra fazer pesquisa vamos fazer a live do Irã, Ricardo mas é que aqui o pessoal acha o seguinte que eu só vivo pra fazer não é fácil, gente vocês não tem noção então a gente demora muito mas o Irã é a dívida, vamos fazer nós demoramos muito pra preparar o texto ontem mesmo eu mandei um pedido pro Rodolfo né, Rodolfo, estamos falando sobre o que que está acontecendo o Rodolfo, assim, rapidamente rapidamente, seis horas seis horas pra fazer né, pegando material peraí, vai, volta publica, peraí, volta aconteceu essa coisa volta agora então a gente demora pra fazer né, as coisas de qualidade pra justamente não incorrer que você o que vocês estão vendo na mídia mais fim que é essa constante aproximação a partir de verdades ilações tá entendendo é, operação psicológica desenvolvida pelos serviços de inteligência ocidental então aqui, ó agora eu tô tentando dar pra vocês o contexto da liberdade da relativa liberdade de imprensa que tem na Rússia principalmente com relação a operação militar especial né um as críticas duras que são feitas em relação ao Ministério da Defesa três as necessidades de reforma contínua porque desde 2008 os russos né e os russos estão atrás dos americanos com relação a um tipo de guerra eles não conseguem essa é a verdade eles não conseguem fazer o mesmo tipo de guerra que os norte-americanos essa guerra extremamente tecnológica com muito muito boots on the ground evitando né boots on the ground colocando pouco efetivo mas muito poder de fogo então eles não conseguem fazer guerra eles fazem outra guerra e essa é uma outra discussão né como que você consegue porque a rússia ela não pensa na ucrânia pra fazer guerra ela pensa pra fazer guerra contra o otan ela tem que estar em condições de dissuadir o otan né e quem tem um texto do história militar em debate sobre estratégia onde nós colocamos isso você tem a força convencional eles usam o poder do número pra contrabalançar a vantagem tecnológica que a otan tem mas o que lá no final o que conta é a capacidade de dissuasão nuclear russa o número de armas como eles a precisão das armas nucleares porque em termos de armas nucleares não há diferença entre os Estados Unidos e russa né esse negócio que os Estados Unidos dizem ah a gente tem uma precisão de 50 metros com relação a arma nuclear 50 metros não é nada 50 quilômetros não é nada 100 quilômetros é piada então vamos vamos deixar as coisas claras então esse esse é o contexto que nós estamos visualizando e o que é mais importante que é o quinto ponto que eu quero trazer aqui é a questão do mercenariato nós sabemos que o mercenariato ele é ilegal existe resoluções da ONU né mas os países acharam uma forma de adaptar a realidade né aos seus interesses e a falta de legislação é justamente porque não há interesse das grandes potências em vamos dizer assim normatizar o mercenariato então as companhias privadas elas fazem isso e nós temos que entender que o grupo Wagner é uma PMC de primeira qualidade e que não está limitada somente às ações militares não está limitada ao emprego da força mas faz aquilo que as PMCs estão acostumadas a fazer que vai desde a área logística até a área de inteligência até controle de ponto sensível escoltas de comboios de autoridade o Wagner faz a mesma coisa e tem uma atuação ampla como tem todas as PMCs ocidentais inclusive as brasileiras inclusive a brasileira desculpa tá então a minha primeira intervenção é nesse sentido de mostrar um grande pano de fundo né e a tentativa e isso começa né esses problemas começam quando o Ministério da Defesa russo né atendendo uma demanda provavelmente do próprio governo de regulamentar as PMCs não especificamente o Grupo Vale não especificamente o Grupo Vale não especificamente o Grupo Vale